Música Buenas, está começando o Galpão Nativo, o espaço da diversidade da música regional do Rio Grande do Sul, aqui na TVE. Hoje teremos um programa voltado para a música instrumental. Vamos mostrar um novo talento que está despontando no cenário musical, o violonista Christian Silva, um jovem de apenas 17 anos. E ainda o acordeonista Paulinho Cardoso, que está lançando seu novo disco, Festa. E começamos o Galpão Nativo de hoje com a música do Paulinho Cardoso. Abre a gaita, Paulinho. Música 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 Bem-vindo ao Galpão Nativo, Paulinho Cardoso. É sempre um prazer, né, Cachorro? Poder vir aqui no teu programa aqui e tocar um pouquinho para ti aqui, grande amigo, grande parceiro. Que beleza. Tchê, nos conta qual é a proposta desse novo trabalho do CD Festa. Olha, a proposta é que as pessoas ouçam, né? A gente gostaria que as pessoas ouvissem e gostassem das músicas. A gente fez com essa intenção. Gravamos e tivemos todo o capricho, todo o carinho, para que ficasse um produto bom, um produto audível. Foi gravado ao vivo no estúdio Soma, quer dizer, a gente produziu bacana. Eu e o Miguel Terreira, que toca o contrabaixo. Já aproveito aqui, já apresento meus colegas. Então tá. Tem o Zé Ramos aqui na guitarra. Miguel Terreira no braço, que assina junto comigo a produção desse disco. E o Daniel Vargas na bateria. Esses são meus companheiros, meus guerreiros. Porque sem a presença deles, sem essa amizade com eles aqui, não teríamos conseguido fazer esse trabalho, esse projeto aí. Beleza. Tchê, em 2010, tu lançou o teu primeiro CD instrumental, o Sul. Foi gravado ao vivo no teatro da Reitoria da URX. Como é que foi a trajetória desse disco, Paulinho? O Sul foi um projeto de duo, que era uma outra proposta de trabalho. Eram dois instrumentos, piano e acordeon. É uma coisa um pouco inusitada, assim, para a música nossa aqui do Sul. Enfim, mas aí a gente produziu esse disco, ficou bacana, ficou muito interessante. Tivemos algumas indicações para o Pai Massoranos. Quer dizer, ficou um trabalho bem interessante, gravado ao vivo na Reitoria da URX, com a produção musical do Pedro Figueiredo. Quer dizer, ficou um trabalho interessante. Esse aqui já é uma outra proposta. Esse trabalho, festa, já é uma proposta de quarteto com alguns convidados. Então, já eu vinha querendo ouvir já algumas músicas, algumas composições minhas, assim, nesse formato. E a gente já vinha trabalhando essas músicas anteriormente. Tanto é que nós vimos o programa que eu aqui mostrei. E algumas vocês tocaram naquela ocasião, não é? Exatamente. Aí você me prometeu que vinha trazer o CD. E hoje estou trazendo o CD aí para ti. Que beleza. Esse CD tem o apoio do Fundo ProArte, que é um órgão que ajuda e contribui muito para a cultura do Rio Grande do Sul, de artistas que não têm todo o aporte para conseguir gravar seus trabalhos, mostrar. Enfim, então é uma ferramenta que vem aí para colaborar muito. E no nosso caso foi fundamental. Bueno, podemos escutar mais uma música? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Paulinho, tu és natural de Caxias do Sul? Caxias, serrano. Serrano. Muita gente já sabe, mas é uma pergunta que a gente tem que fazer, porque tem muitos telespectadores que não te conhecem ainda, que estão começando a assistir o Galpão Nativo. Como é que tu começaste na música, Paulinho? Eu acho que aqui no Sul é meio padrão, assim, que a gente começa de pequenininho em casa, né? Eu sempre digo que a gente começa de pequeno em casa. Então o meu pai tocava uma gaita, teve uns conjuntos lá uma época, e eu assistindo ele, aqueles ensaios, comecei a tocar com ele. Ele me deu uma gaitinha, ele me deu umas dicas, ele me deu umas dicas e comecei a tocar ali em casa. Depois aí eu consegui um professor chamado Leonardo Caffi, que é um professor que é vivo até hoje, que vem no pós-guerra da Itália. E é um professor que trouxe a leitura musical, trouxe a técnica musical, trouxe alguns métodos da Itália naquela época, e introduziu em Caxias ali a gaiterada toda e estudou com ele. Então desde Edson, os Serranos, essa turma toda ali, os Bertuzzi, todo mundo estudou com o Caffi. E eu também fui aluno dele, tive o prazer de ser aluno do Caffi. E depois a vida foi me levando, a gaita foi me levando, aliás. Que beleza. Bueno, chefe, vamos escutar mais uma então? Vamos escutar mais uma. Vamos. Vamos lá. Furo na bota. Vamos lá. Furo na bota. 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 Se inscreva. 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 E em música. E em música pela Faculdade Metodista de Porto Alegre. Isso aí. Qual é a importância dessa faculdade na tua carreira, Paulinho? Na minha carreira, eu acho que esse contato com o mundo acadêmico, eu acho que isso aí traz grandes vantagens. Grandes vantagens que a gente que é músico popular, que está sempre na rua, que não tem... Eu acho que isso traz uma certa disciplina, alguns conhecimentos que talvez tu não fosse buscá-los se não estivesse ingressado ali. Então, eu aprendi muitas coisas ali com as minhas mestras, com as minhas professoras ali. Eu li muitos livros que eu li muitos livros que não leria se não fossem através da faculdade ali, então eu acho que é importante, sim, essa formação mais acadêmica, acho que dá uma polida e lapida algumas coisas que talvez ficam para trás no decorrer da vida e do aprendizado. Você aprendeu no aprendizado da vida mesmo. Exatamente. Algumas coisinhas que não ficaram bem entendidas, tu acaba entendendo ali. Legal. E as andanças pelos festivais? Sei que tu ganhaste vários prêmios, só para citar dois, o Musicanto e o Festival Instrumental de Guarulhos. Como é que estão as tuas andanças pelos festivais? Eu acho que a notícia mais fresca que nós temos de premiações e de indicações foi com esse trabalho festa que tivemos cinco indicações ao Prêmio Açorianos. Eu, como melhor instrumentista, que fui premiado como melhor instrumentista do ano de 2013, o Zé Ramos como instrumentista também, tivemos a produção, acho que o melhor disco do ano, produção musical do Miguel Terreira, enfim, teve essas indicações. Então, acho que esse é o mais recente. Através do CD. Através do CD. Todos pelo Festa. O Festa, então, foi um disco que foi muito bem aceito pelo pessoal, pela turma musical, pela classe artística, digamos assim. Então, eu acho que isso aí já é uma grande... Só ser indicado ao Açorianos, isso quer dizer que o trabalho está no rumo certo. Isso é muito importante para a gente, então. O Açorianos é o prêmio mais importante do Rio Grande do Sul. Para o grupo todo que a gente conseguiu fazer uma coisa de consistência, uma coisa importante. Então, estamos contentes e felizes. Isso é o mais recente que temos de premiações nesse trabalho. Maravilha. Paulinho, queremos agradecer a tua participação, os guris, aqui no Galpão Nativo. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de a gente poder, sempre que é possível, vir mostrar o trabalho da gente aqui. E vocês abrem esse espaço maravilhoso aqui para vários artistas, então, eu acho que estão de parabéns você, o programa. E agradeço também em nome dos guris aqui, do Zé Ramos, do Miguel Terreira e do Daniel Vargas, meus queridos irmãos e companheiros aqui nesse grupo, nesse trabalho. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Bom, te peço mais uma canção. E após o intervalo, vamos receber o jovem violonista Cristian Silva. Uma nova revelação na música do Estado do Rio Grande. E após o intervalo, vamos receber o jovem violonista Cristian Silva. E após o intervalo, vamos receber o jovem violonista Cristian Silva. E após o intervalo, vamos receber o jovem violonista Cristian Silva. E após o intervalo, vamos receber o jovem violonista Cristian Silva. Tchau. 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 Bem-vindo ao Galpão Nativo, Christian Silva, primeira vez que tu te apresenta num programa de televisão. Isso aí, primeira vez que eu vim aqui, então é uma honra estar nesse programa, até estava comentando esses dias com os amigos meus lá, que sempre assisto o programa, e daí depois, o mundo dá voltas, eu estou aqui me apresentando. Que beleza. Então é uma alegria imensa estar aqui. Que legal. Tu és natural de Guaíba e mora em Eldorado do Sul. Isso, é. Nasci em Guaíba, né, e daí com dois anos vim pra cá. E tu tens 17 anos, e aos 13 anos que tu começou a tocar, através de vídeos da internet, conta pra gente, cara, como é que foi isso aí, Christian? Tudo foi uma coisa muito estranha, né? Tipo, tava no colégio, e do nada, assim, aconteceu uma coisa de, ah, vou tocar violão. E meu amigo tinha comprado um violão há pouco tempo, e eu não tinha, era aquele sonho de jogar futebol, né? Todo mundo tem sonho de jogar futebol. E aí peguei o violão emprestado, e eu tenho pessoas da família que são músicos, né? O meu pai foi músico por muito tempo, antigamente tinha um conjunto, tocava bateria. E o meu tio também tocava Roberto Carlos, assim, mais MPB, né? E daí eu peguei o violão e comecei a fazer acordes, coisas aqui, aqueles acordes que não existiam, né? E daí meu pai, não, peraí que eu vou te passar alguma coisa. Daí começou a passar, e daí ele me incentivou bastante pra pegar música instrumental, né? Tom Jobim me apresentou grandes instrumentistas, como Yamandu, Baden Powell, Hadamé Zinhatri. Esses instrumentistas mais contemplados, né? E aí eu fui começando a pegar vídeo na internet e tudo mais. E depois, com o passar do tempo, fiz um curso na URGS, né, de extensão, pra me aperfeiçoar na teoria. Mas partitura, assim, é raramente pra usar, né? É mais o ouvidão mesmo. Tá, bueno, cheio. Bom, toca mais uma pra gente, então. Vamos tocar, então. Vamos lá. 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 Que beleza. Tchê, tu tem um repertório bem eclético, vai da música regional gaúcha ao chorinho, do tango ao pop. Como é que tu faz a escolha do teu repertório, Tchê? É, esse repertório bem diversificado foi praticamente tudo que eu venho aprendendo, né? Tipo, pegando o clássico, o MPB. Também tem muitos lugares que eu acho, não acho legal, porque tem muitos lugares do Brasil que não aceitam a música instrumental como tocar em alguns lugares, né? Então, daí tu é obrigado a pegar alguma coisa internacional, alguma coisa sertanejo, pagode. Então, eu tento pegar todos os estilos e juntar com o meu. Então, é isso. E o repertório eu escolho de forma bem eclética, tipo, o que me der vontade eu toco. Então, aqui eu improvisei bastante também, a técnica da improvisação, né? Bem improvisado. Vai tocando e vai saindo, né? Nada ensaiado. E tu toca várias músicas do Yamandu, né? Isso. Sou fãzasta de Yamandu. Qual é a importância que tem pra ti, Yamandu? O Yamandu é tudo, né? Quando eu comecei, já toquei com ele uma vez, já na casa dele. Inclusive, eu toquei com a Clari Costa, que é uma grande cantora aqui do Rio Grande do Sul. E também a gente ficou tocando e ele me ensinou muita coisa. E eu agradeço a ele por ter vídeo no YouTube e por ter assistido também, né? Então, eu sou fã dele, sem dúvida nenhuma. Que beleza. Vamos ouvir mais música, então. Mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau 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 Em 2013 Tu ganhou o prêmio Talentos Brasil Como revelação musical Como é que foi essa experiência? Foi através de uma empresa Que eu sou patrocinado hoje Que se chama Stringberg Que é uma marca de violão Tem aqui também Stringberg E foi um concurso que eles fizeram Através da internet E tentando escolher os talentos do Brasil Iam selecionar um violonista Um baixista E um guitarrista E daí eu fui para São Paulo Que ocorreu esse prêmio Foram mais de 2 mil inscritos E daí eu ganhei como melhor do Brasil Esse talento E daí foi demais Foi uma experiência Foi única E daí o prêmio ia ser patrocinado Por dois anos Tem mais um ano ainda Foi em outubro E também tocar na Festa Nacional da Música Em Canela 2013 Foi outro que eu toquei também Dividi o palco com dois violonistas grandes Que é o Robson Miguel e o Diego Figueiredo A gente tocou E o público gostou demais Então foi Conheci bastante também E a estrada Tudo que vem na tua vida é a estrada E vai ter muita pela frente Se Deus quiser Claro Então foi demais E tem um Agora tu foste convidado Para participar Agora Esse ano ainda Num festival em Paris Como é que é isso? Conta para a gente Isso Esse festival Eu fui convidado Pela presidente do festival Jacqueline Dreyer Que ela me convidou É um festival Que divulga a música Do Rio Grande do Sul Na Europa Como é o nome do festival? Festival Sol do Sul E ela divulga a música Do Rio Grande do Sul Na Europa Então esse convite Eu recebi E daí Só que o festival Não tem como apoiar os músicos daqui Então a gente está correndo E eu estou procurando Atrás de patrocínio Produtora, gravadora Que quiser patrocinar Para levar o nome Da pessoa que patrocinar Em Paris E levar a nossa música instrumental Lá para a Europa E quero que tu toque agora Adios Donino Adios Donino? É Astro Piazal? É Com certeza Vamos tocar? Vamos ouvir Bom, então Música Tchau, tchau 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 Tchau